Notícias do Senado. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou a realização da audiência pública para debater proposta de regulamentação para o chamado mercado de carbono, PL 412 barra 2022. Esse mercado permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comparando ou melhor dizendo, comprando créditos de iniciativas verdes. A proposta, por sugestão do relator Tasso Gereissati, do PSDB, cria o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a fim de definir metas e também a integração desse novo mercado com a economia. A reportagem é de Bruno Lourenço, da Rádio Senado. O projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto diz que o MBRE deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. A proposta cria o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a fim de definir metas e a integração desse novo mercado com a economia. O relator Nakai, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que é importante dar credibilidade aos títulos que representam emissões evitadas de gases que contribuem para o aquecimento global. A gestão da Comissão de Gestão de Efeito Estufa ficará a cargo do órgão federal competente para a matéria, a quem caberá definir a organização e o funcionamento do sistema por meio de regulamentação. Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gases de efeito estufa. Definições de natureza transitória, como metas de redução, proporção do esforço de cada setor para o cumprimento dos compromissos internacionais, ficam para a regulamentação posterior pelo Poder Executivo. Projetos e programas não poderão causar perda de biodiversidade, destruição de ecossistemas e biomas nacionais e prejuízo na implementação de medidas de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Antes de ser votado na Comissão de Meio Ambiente, os senadores devem promover, pelo menos, uma audiência pública sobre a proposta. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nóis que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Primeiro você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Também temos o site paracatu rural.com que você pode colocar como sua página inicial. Você também pode curtir, comentar, salvar, marcar o Paracatu Rural nas suas publicações, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser, também pode apoiar o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix ou ser um patrocinador. Se você tem a sua empresa, o seu produto ou serviço e quer anunciar aqui conosco, entre em contato para saber mais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas online e também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, hein, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural